Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 5 e 2, Sex Plane 11. Eu postei o vídeo número 5 e 1, mas recebi o 5 e 2 também. Mas bom, foca passei com o Folt e Saguaruna pra Montefitel no Uruguai galera, com o Bombardier, Salles, Crescentes, Papapapa, Pravo e Entia Sarge. Se Saguaruna, não sai fôlego internacional com a Fiel Comercial galera, porque é um aeroporto pequeno. Porque só tinha feito com o Folt e São Paulo, Congonhas, com a Saguaruna com a Lacan galera. Não lembro se foi com a Lacan, mas pensam aí no canal, tá? Mas bom, eu vou pensar aqui pra dar seco, porque acessar se acessar se acessar por aqui e decolar. O Seclist só fiz galera, só quero ver o que eu só fiz por aqui pra ver se ficar certo aqui. Aqui eu fiquei sem álcool. APU, ligado. Bom galera, só vamos fazer aqui o planeçamento com o Pushback pra nossa saída. O Pushback é recebido comandante, me avise pelo menu quando estiver pronto. Agora que eu vou pegar aqui uma South Food. Eu vou pular a RANALF 1000, tá? South Food. Bom, estamos pronto. Eu vou desconectar aqui no CPU. 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 E por mais que eu tô desconectar aqui no CPU. Eu vou desconectar aqui no CPU. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Gancho e adaptador em posição Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores Certo, só posso acionar os motores Só porque está aqui em 1 Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor Desconectando o rebocador, espere Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mais pôs. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. galera só olhei aqui temos quase lembrando que o próximo destino com o próximo vídeo tá aí na descrição o rei de polso t100 Minimum 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 500 Minimum Minimum 100 50 40 30 20 10 20 22 24 25 27 27 28 30 30 32 34 35 36 36 37 38 38 39 39 Foi um pouco tranquilo, eu tive que fazer um pouco só manual mesmo. Porque faz um tempo que vocês não fez mais, foi internacional. Porque se não me engano mesmo, o último vocês fez até a Argentina. Aí tá a Argentina, aí eu te feio com a Ebony nessa Argentina pra Floripa. Porque aí só foi direto pro novo terminal, galera. O cenário lançado pelo Assisplane. Vou parar mesmo pra mais um próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E chegamos. Chegamos em Montefitel, galera. Foi mesmo um fogo tranquilo de saguar um até Montefitel. Só que esse é o cliente aqui. Com esse Bombardier, Salles ser crescendo com os papapapa pra frente a Salles. Olha que barulho com os grilos. Isso é por causa da aeronáfica. Que o Kessens fosse recortou com esse som. Que é magnífico. E lá tá o terminal dos passageiros. Que talvez o nosso próximo voo sairá tirado do voo comercial. Antigamente o terminal era aqui, galera. Que aí não tinha como se embarque. Aí na época, construíram aquele terminal ali. Que até agora, podia jogar uma espantiga até. Mas então é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.